Até quando, pessoal, vamos viver nessa situação? Até quando isso vai existir? Até quando nós mesmos vamos aceitar isso? Oi, povo santo! Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanatos e Cia. Eu quero convidar você a se inscrever aqui, que tem muitos vídeos legais. Se inscrever lá também, ativa o sino em todas as notificações. Eu, como costumo dizer, se você não gosta de notícias, muitas vezes, ah, não gosta de notícia triste, tem outros conteúdos aí, pessoal, tem outros vídeos, tem vlogs. Eu te convido a dar uma passadinha, vai mais lá atrás, que você vai ver que tem muitos vídeos legais, certo? Pode ser que algum desses se identifique com você. E aí você pode até estar compartilhando com seus amigos que estão passando por alguma dessas situações. E eu quero falar hoje aqui nesse vídeo sobre o caso do George, aquele homem negro que pereceu por mãos daqueles policiais, né? Porque eu não tenho como chamar aquilo de policiais, porque polícia é coisa séria. Assim como padre, como pastor, né? Como um delegado, como jornalista, como youtuber. Então, nós não podemos generalizar quando a gente diz que certos tipos de classe não prestam. Porque tem certas pessoas que não prestam e que se encaixam em certos lugares que não era pra estar, como aqueles homens. E aí a gente pôde ver, né, gente? Vocês podem até... Ô, Cátia, você tá fazendo esse vídeo agora, que já repercutiu tanto o caso, mas é porque eu sou assim mesmo, gente. Eu gosto de primeiro analisar, eu gosto de olhar os fatos, eu gosto de assistir, pra depois eu vim dar meu comentário. Eu não gosto de olhar e pôr logo meus comentários. E aí eu quero falar pra vocês sobre esse caso. Muito triste, pessoal. Muito triste a situação dele, né? Quando ele foi abordado ali por aqueles homens, né? Pelaquelas pessoas, assim, insignificantes. Porque a gente leva... Sabe que foi racismo. Vocês viram que nos Estados Unidos aconteceu uma revolução por causa disso. Muito diferente daqui do Brasil. Não que eu seja a favor de que aconteça isso, que esteja essas guerras, essas coisas. Não, eu não sou a favor. Mas o povo se compadece pelo seu próximo, né? O negro, ele se compadece pelo seu irmão ali naquele lugar. Enquanto muitos aqui são os próprios preconceituosos com seus próprios irmãos. Por que eu tô dizendo isso? Eu quero falar pra vocês aqui uma coisa que eu fiquei besta, né? Fiquei assim... Uma coisa que já aconteceu há tempo e eu quero passar pra vocês aqui. Aquele casal, que são um casal de atores que ele adotaram, um casal de crianças negras que são os meninos tão lindos. É a Tite e o irmãozinho dele. Ótimo ator. E eles são felizes, né, pessoal? Ele adotou aquele casal, né? Muitos criticaram por eles serem brancos a ter adotado um casal de crianças negras. E eles adotaram. Aí eu pergunto pra vocês e se eu... Tem eu e tem meu esposo, né? Eu sou mulata, eu sou negra. Porém, a cor é mais puxadinha pra o claro porque eu sou mulata. Mas o meu marido é negro. E aí o que é que acontece? Aí eu te pergunto qual seria a reação, talvez, de pessoas negras se visse que eu adotei uma criança loira dos olhos azuis, né? Porque o casal loiro adotando uma criança branca muitas vezes não é preconceito. Mas se eu quisesse adotar uma menininha loirinha os próprios negros iam me censurar. Os meus próprios irmãos iam me censurar porque eu não adotei uma criança negra e fui adotar uma criança loira. Então, gente, o racismo ele não parte só do branco para o negro ele parte também do negro para o branco que não foi o caso do George. O que eu vejo ali no caso do George porque os testemunhos, né? Como a filhinha dele disse meu pai, eu achei tão lindo quando ela tava aqui eu não sei se foi no tio que ela disse o meu pai vai ficar na história, né? As coisas do meu pai vai ficar... Poxa, foi tão lindo aquilo. E às vezes a gente pergunta por que precisa uma pessoa perecer, né? pra poder dar liberdade a muitos e aí a gente não entende, gente o que é o designo de Deus a gente não entende como é essas coisas não adianta você ficar se questionando aqueles homens perversos que fez aquilo com ele ele já tinha feito com muitas outras pessoas só que não foi gravado, não foi filmado e George, simplesmente, ele foi um herói, né? ele foi um herói que até a esposa dele, aquela branca, bonita, né? que muitas pessoas poderiam até ter dito quantas vezes ele não deve ter escutado porque ele tava com uma mulher branca e ela também não pode ter escutado que ela tava com um homem negro mas não é assim, gente nós somos iguais todos nós somos iguais não tem essa de tá com... porque preto só tem que tá com preto branco só tem que tá com branco não, gente, nós somos iguais eu mesmo não sou a favor desse negócio de cota de faculdade pra negro por quê? por que que o negro, ele não tem a mesma capacidade do branco? ele não tem? vocês viram o caso do jogador Daniel quando jogaram a banana no campo? aquilo ali que ele fez foi um tapa na cara de muita gente da sociedade, do sistema quando ele pegou aquela banana e comeu muitos pensou que ele ia chorar ele ia se espermear que ele ia fazer acontecer porque chamaram ele de macaco mas ele pegou a banana e comeu e é assim que a gente tem que fazer tem coisas que a gente tem que engolir porque quanto mais a gente dá murro em ponta de faca mais a nossa mão vai sangrar mais a nossa mão vai sangrar e o George ali, o que aconteceu com o George eles não pegaram o George não fez aquilo ni George só pelo fato de o George ser negro, não ele fez aquilo no George porque eles não aguentaram o brilho que existia naquele homem negro alguma coisa no George incomodou eles pode ser a cor? pode sim que foi o racismo sim por ele ser negro foi o racismo? foi sim por ele ser negro mas não foi só o racismo foi a frustração daqueles policiais de não ser o que aquele homem era de não conquistar o que quem sabe aquele homem conquistou acatiuquei ali gente ele já conhecia o George ele já olhava para o George aquilo ali eles já planejavam fazer aquilo com ele porque ele não aguentava ver o brilho no rosto do George e George deixou o legado deixou a história e através do George esses homens vão pagar pelos crimes que já cometeram e não vão mais fazer porque Estados Unidos não é Brasil aonde se faz e aqui mesmo fica em Salvador aconteceu sabe o que? uma reportagem as três irmãs se não me falha a memória foi no mercado foi comprar algo no mercado estava com as notas e tudo o segurança pegou uma delas se eu não estivesse com as irmãs o que seria daquela menina? e chamaram elas xingaram os seguranças os tal dos seguranças imprensaram elas dizendo que elas tinham roubado olharam a sacola dela e ela disse aí tinha um tal de um mercado grande e ela disse agora a gente não se deu mal não quem se deu mal foi o mercado tal tal sabe por quê? porque eu sou formada eu sou negra mas eu tenho autoestima eu sou formada eu sou formada nisso e nisso e nisso entendeu? então é isso gente você tem que combater não é chorar porque alguém lhe chamou de negro não você tem que entender que você e eu nós negros somos iguais a qualquer um deles somos iguais por que que eu tenho que ter uma cotazinha na faculdade? pra poder porque eu tenho menos capacidade do que a loira? não eu sou igual a ela eu trabalhei muitas casas de branco muitas casas de pessoas tinha as meninas que eram empregadas domésticas igual a mim quando vinha as patroas nos carrão queria até se esquivar, se afastar não queria estar no meio não queria estar junto tinha vergonha eu digo você tem vergonha de quê? da sua cor é por isso que eu digo que muitos negros tem o racismo com si próprio se sentem inferiorizados por causa de sua cor e nós não temos que nos sentir assim diante de um branco não porque nós somos iguais perante Deus perante a todos eu não sou, eu não gosto dia da consciência negra eu não gosto dessas coisas sabe por que? a consciência tem que ser humana a consciência o dia da consciência humana deveria simular esse nome o dia da consciência negra por que? não vai adiantar nada se eu e você não nos valorizarmos e George, ele era assim ele valorizava os irmãos ele valorizava a cor e isso ofuscou o brilho de muitas pessoas isso, muitas pessoas tentaram ofuscar o brilho que ele tinha mas não conseguiu porque ele deixou um legado e ele vai ficar na história muitos, ah porque vão endeusar o George agora, não é endeusar não mas ele deu exemplo naquele momento que ele estava ali naquele chão com o joelho daquele policial no seu pescoço e ele tentando respirar e não conseguir é muito triste gente essa história mas esses policiais que estão presos eles vão viver presos dentro da própria consciência do que fez e se eles não se arrependerem e não pedir misericórdia a Deus mesmo que pereça lá na cadeira elétrica onde for a pior vai ser a condenação de si próprio mas George está livre George está livre aí você que é cristão pode até dizer assim ah, e ele não aceitou Jesus gente, isso aí é outras conversas entendeu? porque muitas pessoas têm o costume de condenar o ser humano ao céu e ao inferno e nós não podemos fazer isso isso aí só cabe a Deus e à pessoa isso só cabe a Deus e ao indivíduo porque eu não sei o que se passa no coração do ser humano mas Jesus sabe e o que aconteceu com George que George ficou na história mostrou que a cor dele ele mostrou através dos testemunhos das pessoas ele mostrou através do testemunho da sua esposa da sua companheira de seus filhos de seus amigos o quanto ele era negro e era importante para todos e assim vai continuar sendo eu, negra, mulata vou continuar sendo importante para mim para os meus filhos para todos aqueles que eu amo e que me amam e se eu incomodo muitas pessoas eu não posso fazer nada eu vou continuar sendo eu quem eu sou e você, meu amado minha amada que é negro que é negra se ame nunca se ponha para baixo nunca se ache que alguém porque tem um cabelinho melhor do que você uma cor diferente da sua se considera melhor do que você não porque você tem a mesma capacidade que ele tem ou quem sabe até mais porque uma coisa é ter um brilho e a outra coisa é querer brilhar e não poder certo gente é isso que eu tenho para deixar para vocês e que George fique sendo exemplo para muitos de nós vamos amar a nós mesmos vamos amar a nossa cor não tem essa de que se você quiser adotar uma criancinha loira porque você é negro você tem que adotar um negro não tem essa de que porque você é branco você tem que adotar um branco você adota quem você quiser quem você bater o olho quem você amar você é negra negro e tem uma companheira um companheiro que é loiro que é branco e muitas pessoas te criticam dizem que fulano está com você porque você tem dinheiro porque não é muitos casos pode ser mas as pessoas tem que entender que nós temos valor e as pessoas gostam da gente como a gente é entendeu gente vocês estão compreendendo como é as coisas é assim que funciona nós que complicamos estava grávida uma vez entrei numa loja para ver uma fralda ou fiquei olhando as fraldas assim o rapaz da loja o dono da loja fez ô minha senhora a senhora vai comprar porque a senhora tem um tempão aí olhando aí a mulher que estava do meu lado falou assim eles tem um costume quando entra uma pessoa na loja assim escura eles já ficam olhando eu não tomei aquilo como ofensa e não tomei aquilo como que ele falou comigo por causa da minha cor muitas vezes é porque quer vender mesmo e eu estava ali porque eu sou assim eu entro futuco tudo não desarrumo mas eu compro se me agradar talvez se eu fosse tivesse o com estima lá embaixo eu ia tomar aquilo como ofensa como quem falou da minha cor mas eu nem me lembrei que eu era preta que eu era branca que eu era nada eu simplesmente disse a ele não eu estou querendo comprar mas eu gosto de olhar primeiro agora tem casos sim que você tem que correr atrás mas não fica assim não gente não fica triste não nossa cor é linda você já pensou a gente chega numa praia toma aquele sol fica com aquela cor de jambo todo bronzeado a cor negra é tão bonita a cor negra a cor branca também o albino o amarelo seja quem for gente nós somos iguais perante Deus não podemos viver com essa indiferença não podemos eu acho tão bonito quando eu vejo um homem negão com a mulher loira eu acho lindo eu acho tão lindo quando eu vejo uma loirona bonita né com um homem negão é igual jogador muitos jogadores são negros e as mulheres bonitas aí os próprios negros criticam a fulana ela tá com uma loura ali por causa do dinheiro ó gente e quando ela já tava com ele que ele não tinha nada na vida vocês não vêem essas partes não então nós mesmos temos o costume de trazer o preconceito pra dentro do nosso ser da nossa vida então o que eu tenho pra dizer aqui é que esse caso do George foi triste mas no mesmo momento ele virou assim não sei foi uma coisa tão linda que aconteceu ele tinha que viver até aquele tempo foi triste da maneira que foi foi mas a Deus pertence né e quem sabe com isso que aconteceu com ele muitos negros não se libertem de si próprio muitos brancos não se libertem de si próprio e nós venhamos entender que somos iguais e não tem essa de que o preto é menos do que o branco não nós somos iguais não tem essa de que o preto porque usa tosso na cabeça é isso é africano não tem essa de que porque o negro é menos do que o branco não não tem essa de fazer uma prova pra o branco mais difícil e pra o negro bota uma prova com menos questões mais fácil não não tem que ser as provas iguais porque o negro ele é capaz ele é capaz e muitos de nós estamos mostrando isso pra muita gente principalmente aqui nessa plataforma certo gente é isso que eu tenho pra deixar pra vocês fiquem com Deus fiquem na paz tchau tchau tchau